Agora nós vamos falar que os moradores do Tabuleiro do Martins chamaram o Balanço. Eles estão sofrendo com a falta de água nas casas e o William Stavares está lá ao vivo para mostrar a situação e a dificuldade que eles têm enfrentado. Mais uma vez, a população chama e a equipe do Balanço vai direto ao local para mostrar a situação. Como é que está a vida dos moradores por aí com a falta de água, hein, William? Pronto, infelizmente, a vida da comunidade não está muito boa, viu, meu amigo? Porque já está sofrendo com a falta de água praticamente um mês. Eu estou aqui na rua Eduardo Pinheiro, que fica localizada no Tabuleiro do Martins. E a gente vai aproveitar para conversar agora com os moradores. Eu vou iniciar aqui pela dona Alaide, que já mora aqui na comunidade há muito tempo. Dona Alaide, qual sufoco a senhora tem enfrentado com essa falta de água? Bom dia. Meu filho muito grande. Bom dia a todos, não é? Mas assim, eu tenho sofrido, eu tenho passado, não sabia que ia passar por isso, mas estou passando. Mas eu tenho certeza que Deus vai nos ajudar, como Ele tem ajudado e vocês também. Só Deus, não é não, minha amiga? Só, só minha amiga. Como é que a senhora está fazendo? Está passando carro-pipa por aqui? Passa, né, senhor Manuel? De vez em quando, quando ele liga, aí passa, coloca a águinha lá na frente, lá em casa, na casa dele. E a gente que fica... Ela não importa, sabe? É, pois é. Mas eu tenho certeza que a gente vai sair dessa. Ô dona Alaide, já são quantos dias desse sofrimento? Nesse sofrimento faz um mês, faz um mês, certinho. De vez em quando a senhora precisa comprar água ou não? Compro, principalmente para uso, né, de tomar, de cozinhar. Aí para manter a casa limpa é um desafio, não é? Desafio que só a mão do senhor nos ajudar, somente. Mas então vamos vencer. Sem dúvida, minha amiga. Muito obrigado, viu, por sua participação. Vou pedir para o seu, o Manuel, ficar... Vem mais para cá, meu amigo, por favor. Se o Manuel mora nessa casa, a dona Alaide mora do outro lado, mas vocês compartilham a mesma preocupação, não é, meu amigo? Isso. Eu ajudo quando chega o carro-pipa, a gente vai na casa dela, que os fizeram trabalho, aí a gente pega a mangueira para encher a caixa dela e eles não pegam a mangueira, quem pega é a gente. A minha e a alta dela também, tem que subir uma escada com a mangueira pesada e encher a caixa. Ô, seu Manuel, a gente vai aproveitar para confirmar, né, para mostrar de perto esse sofrimento do senhor, da senhora, a gente vai entrar, pedir licença para entrar aqui na casa do senhor, vou entrar aqui com o Henrique e a gente vai acompanhar. Nas imagens aqui tem um pouquinho de água, né, tem esse balde, tem esse outro maior, que o seu Manuel vai improvisando, aqui foi a água do carro-pipa, vai juntando como pode e a gente vai entrar, não é, seu Manuel? Porque não é fácil para o dono de casa, para a dona de casa, manter a limpeza com a falta de água dessa, meu amigo, durando há quase um mês já. Aqui tem um pouquinho de prato, a gente vai mostrar, olha só, não tem uma gota de água na torneira, tem até um pouquinho de prato sujo. A situação não está pior, né, seu Manuel? A situação não está pior porque o carro-pipa está vindo, né? É, se não fosse... E a gente vai entrar, não é, seu... Se mudar daqui já. Qual foi a última vez que o carro-pipa esteve aqui? Ontem, esteve ontem. Vem um dia sim, um dia não, como é que acontece? Um dia sim, outro dia, um dia não. Às vezes a gente pede, eles vêm também. E a conta de água está chegando? Chega, e a gente tem que pagar, porque fazer o quê? Agora, eu tiro uma dúvida para a gente, essa falta de água aqui na rua Eduardo Piro sempre aconteceu? Nos últimos dias piorou? 15 anos que a gente comprou essa casa aqui, chegava um pouquinho de água, depois acabou só chegar água à noite e às vezes não enche a caixa. A gente fica sem água. Pelo dia, nada de água. É danado, né, meu amigo? Eu vou aproveitar, olha só, aqui também tem mais prato sujo, não é, seu Manuel? Aqui nessa pia aqui do quintal. Aí a dona de casa faz isso, né, vai improvisando, olha só. Seu Manuel está girando a torneira ali, não tem nada de água, meu amigo. A água passou longe aqui, viu? A única água que tem é que está sendo trazida pelo carro-pipa. Aí já tem aquela questão, às vezes tem que percorrer uma distância para buscar, para ir à procura do carro-pipa, não é, seu Manuel? Tem que subir a ladeira aqui. O carro-pipa para lá, pega a mangueira, bota por aqui. Eu subo aqui, ó. Ó, o senhor é capaz de cair aqui, ó. O senhor sobe nessa escada? Suba aqui. E fica em pé lá em cima para encher a caixa. É sufoco, não é? E o braço aqui, todo o dolor de pegar as mangueiras é grande e grossa, ninguém aguenta. Então o sufoco é grande. É em toda a rua que está faltando água aqui, nessa Eduardo Pinheiro? Essa é toda a rua, mas daqui até lá em cima ninguém tem água. Essa rua aqui, daqui, em cruzamento ela está em cima, está tudo sem água, reclamação é direta. Seu Manuel, e quando o senhor conversa com a BRK, tem alguma previsão de quando vai voltar água? Eles vêm, olham o hidrômetro e abrem, olham e falam nada. Não dá satisfação de nada a gente. A gente não sabe de nada da BRK. Obrigado, viu meu amigo, por sua participação e a gente vai continuar acompanhando de perto, cobrando uma solução para esse problema. Agora a gente fica sem entender, não é, Prota? Esse silêncio. A gente fica sem entender esse silêncio porque, meu amigo, olha só, não é fácil. Imagine 30 dias sem uma gota de água na torneira. O seu Manuel até falou que paga a conta sempre em dia e paga caro, em torno de 140 por mês de água. E como é que você paga por um produto que não existe, que não tem no momento? Então a BRK precisa resolver esse problema da comunidade urgentemente. Só para localizar a BRK fica aqui na rua Eduardo Pinheiro, no tabuleiro do Martins. O sofrimento por aqui está pesado, viu? Eu volto com você, Prota. É, não está fácil não, né, Williams? Realmente uma situação difícil para os moradores, vão acumulando tudo ali. Roupa para lavar, a pia cheia de louça, prato sujo, panela. Não tem o básico e às vezes tem que até comprar água quando não vem o carro-pipa. Ontem eles conseguiram abastecer um pouco porque o carro-pipa foi até a rua, mas um mês passando por uma situação dessa, não dá, né, gente? Já passou de uma situação emergencial para usar o carro-pipa, já tem que resolver esse problema. No momento que o problema foi identificado, a equipe vai até o local, chama o carro-pipa para ajudar a população até que se solucione o problema. Mas não dá para passar um mês nessa situação sem nada, sem os moradores sequer entenderem o que está acontecendo na região para a falta d'água, quando o problema vai ser resolvido. Então, mais uma vez, a gente vai fazer o apelo e reforçar aqui em nome da população, porque a gente mostrou dois exemplos de dois moradores mais idosos que têm que enfrentar isso, carregar balde e estar ali com essa situação. Olha, mais uma vez o William está mostrando para a gente, não tem água. Ele mostrou três aqui torneiras diferentes em diferentes pontos da casa e não tem nada. Mais uma vez a gente apela para que uma equipe da BRK vá até o local e possa solucionar de vez o problema para os moradores. Vamos seguir acompanhando a situação deles até que o problema seja, enfim, solucionado.